Nilson Feversani foi eleito por aclamação em evento restrito aos prefeitos e com uma série de medidas de prevenção à Covid-19 na sede da Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná. Temos uma grande meta juntamente com a habitação, saneamento básico e a infraestrutura do aeroporto regional. Temos também o aeroporto de Pato Branco que tem que trabalhar em conjunto e vários projetos que assim sejam. Ou seja, temos a Estrada do Colono também que é um trabalho junto com o governo federal e juntamente com todo o Sudoeste. Então vem esse trabalho aí juntamente com o governo apoiar essas causas mais nobres. Deixou o cargo Maurício Baú que também acompanhou a Assembleia e falou dos trabalhos frente à entidade. Uma experiência muito boa, um ano um pouco diferente do que aquilo que a gente estava acostumado a fazer aqui na nossa entidade. Porém, com desafios novos, esta pandemia a gente acabou focando muito as nossas ações e debates, trocas de experiências, conversas com várias entidades, autoridades de saúde e com os nossos colegas prefeitos visando sempre proteger ao máximo a nossa população. O prefeito de Francisco Beltrão, Kleber Fontana, assumiu a vice-presidência da associação. No primeiro debate de 2021, a entidade discutiu a lei complementar um 7-3 que congela salários do funcionalismo público até dezembro deste ano em função da pandemia. O assessor jurídico da ANSOP, Everton Ramos, explicou a lei e tirou dúvidas dos prefeitos. Nesse novo momento de novas gestões, a gente sabe que os prefeitos têm projetos a serem experimentados, mas na verdade o que a lei impõe é que se mantenha aquilo que estava sendo praticado até dezembro de 2020. Então, estagnar o município, a estrutura administrativa, não o município, mas a estrutura administrativa até o final do exercício de 2021. Essa é a orientação.